Bom dia para quem vai assistir esse vídeo de dia, boa tarde para quem vai assistir esse vídeo à tarde. Boa noite para você que vai assistir esse vídeo à noite. Assista esse vídeo, compartilhe, deixa aquele like se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, deixa aquele like também para ajudar no leite da esposa. Vamos lá, gente! Frases inteligentes. Mas, hoje eu sou filósofo. Aqui nesse meu canal eu sou pastor, sou pregador, eu sou doutor, médico, eu sou poeta, jornalista e agora eu sou filósofo. Até agora eu acho que por aí está bom. A primeira frase é, algumas tempestades chegam apenas para testar a força de nossas raízes. Para isso, os teus pés têm que estar enraizados na palavra de Deus. Para quando vêm as tempestades, elas não venham te abater. Segunda, vocês tossem demais para o mal do outro, mas aonde é que a derrota do outro é vitória para você? Ei, você que tosse pela derrota do outro, quem disse para você? Que a desgraça do outro, ou a derrota do outro, é vitória para você? Então, tosse pela vitória do outro. Essa frase aqui é top. As pessoas que me dizem que eu vou para o inferno, e elas vão para o céu, de certa forma, deixam-me feliz de não estarmos indo para o mesmo lugar. Se você não entendeu essa frase, as pessoas que dizem que a gente vai para o inferno, e elas vão para o céu, talvez elas não vão para o céu, porque está julgando a gente. Mas as que dizem que nós vamos para o inferno, nós vamos para o céu. Entendeu? Entendeu a parada aí? Mais uma frase linda. Foi um grande conselho que eu vi certa vez, dado a um jovem. Faça sempre o que tiver medo de fazer. Ei, supere seus medos. Se o seu medo é um obstáculo, pule por cima dele. Tente e não desista. Portanto, faça sempre o que tiver medo de fazer. Olha só uma aqui. Quando te chamarem de idiota, tire o print dessa mensagem, guarde no teu coração. Os idiotas vão tomar conta do mundo, e a pessoa vai ficar alegre. Nós vamos tomar conta do mundo. Aí você responde para ele. Não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Entendeu? Se chamarem de idiota. Eles estão sendo idiotas. Olha essa outra frase aqui. E se eu ajudar uma pessoa a ter esperança, não terei vivido em vão. Então sempre alimente a esperança da pessoa. Sempre diga para aquela pessoa que ela é, que ela pode, que ela vai chegar lá. Olha essa outra aqui. Em primeiro lugar, vem a dedicação. E depois, a habilidade. Seja dedicado naquilo que você faz. Ensai, ensai, ensai. Pratique, pratique. Depois vai vir a habilidade. Você vai ficar hábil naquilo que você praticou. Gente, olha essa outra aqui. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Então, o que é que você é? Você é normal falando sobre coisas? Você é inteligente? Falam sobre ideias? Ou você é mesquinha ou idiota e ataca as pessoas, não as ideias? Olha, gente. A inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. Então, quer ser inteligente? Se adapte às mudanças e faça daquela mudança ser melhor. Então, você tem que se adaptar para poder mudar. Essa, por hoje, é só. Essas são as frases de inteligência. Até o próximo vídeo. Vamos ter mais, viu? Obrigado.